Música Para onde? Ora bem, está aqui muito material para falar, muito material mesmo para falarmos sobre este projeto de Miau Magazine. E eu vou passar então a apresentar os nossos segundos convidados de hoje e tenho aqui comigo, aqui mais perto de mim, a Marisa Cravo. Olá Marisa, bom dia. Olá, bom dia. A Berta Mendes, Berta, bom dia também. Olá, bom dia. E o António Delgado, olá António. Olá, bom dia. Bem-vindos então os três, estão aqui, estão confortáveis? Sim, sim, muito descontraídos. Sim. Prontos, é tudo muito descontraído. Então, muito bem, vamos então falar sobre a Miau Magazine, ou Magazine Miau. De quem é que foi esta ideia? Este Magazine começou com quando? Esta ideia é o seguinte, começou com um blog. Isto, no fundo, começou com um pequeno blog que se chamava lovecats.pet e que surgiu, no fundo, acima de tudo pela paixão que nós nutrimos por estes animais, pelos gatos e também, acima de tudo, porque, enfim, achámos que havia muitas pessoas que gostavam de gatos e que tinham gatos e penso que o gato é um animal que está a crescer cada vez mais nos lares, um pouco por todo o mundo. E então decidimos avançar com este projeto, o Lovecats, o blog, para partilhar conteúdos noticiosos, informativos e as habituais fotografias e vídeos que são sempre interessantíssimos partilhar e que merecem sempre imensa atenção por parte das pessoas que adoram gatos. Não fossem os gatos, quer dizer, dos vídeos, posso dar aqui só uma ideia, dos vídeos no YouTube mais vistos, dos cinco mais vistos, três só têm gatos. E, portanto, nós pegámos um bocadinho todos estes escondimentos, digamos assim, para lançar o blog que durante um ano, o ano 2017, foi crescendo e foi angariando imensos seguidores, imensos subscritores, daí percebermos que realmente fazia falta no mercado nacional, e não só, uma revista especializada em gatos. Daí nós temos lançado a Miau, que foi a primeira edição que surgiu em 2018, em janeiro de 2018, o projeto, precisamente para, no fundo, materializar, dar corpo ao projeto Lovecats.pet. Portanto, a Miau Magazine, foi um nome que surgiu de forma natural, portanto, é a voz dos gatos, enfim. Claro. E, então, a marca foi registada no INPI, aí está também devidamente registada na ERC, portanto, é uma publicação periódica bimestral, portanto, começou em janeiro, como eu referi, e já estamos a preparar a 11ª edição. Portanto, o ano 2018 foi um ano de lançamento, de dar a conhecer o projeto, de nos associarmos a muitas iniciativas, e foi um ano muito interessante, porque permitiu-nos crescer e perceber-me um bocadinho melhor este universo gigantesco, porque nós não temos a noção, mas em 53% dos lares portugueses há um animal de companhia, entre cão, gato, um pássaro, um peixe, portanto, o gato... Um pouquinho da Índia. Um pouquinho da Índia, exatamente. Portanto, e há uma série, ainda em dois lançámos uma notícia, há imensos benefícios em conviver com um animal de companhia. Portanto, e nós é tudo isso que queremos, no fundo, destacar, através deste projeto, que não está circunscrito aos gatos. Como é óbvio, há muitos temas que são transversais, quer dizer, uma pessoa que tem um gato, ou mesmo que tem uma Índia, poderá certamente ter aqui temas bastante interessantes, que poderá ler, e é uma leitura bastante agradável. Portanto, a Miau é a única publicação periódica especializada sobre esta matéria, e, como referi, é de sair de dois em dois meses nas bancas, ela está distribuída nas bancas nacionais, e também por assinatura. Portanto, nós temos muitos assinantes que querem receber a revista em casa, e nós, para essa vertente agora, no projeto da Miau Magazine, também lançámos uma campanha especial, que eu aproveito já também para divulgar, para quem quiser assinar a revista, que vai receber todas as edições digitais anteriores da publicação. Ou seja, nós já tivemos pessoas que conheceram a Miau agora, não a conheciam antes, então querem ler as outras edições para perceber um bocadinho os conteúdos. E então nós estamos a oferecer todas essas edições, estamos a oferecer também um saquinho da Miau Magazine, e também temos uma parceria com o PetMax, e estamos a oferecer também produtos de alimentos premium, para quem fizer a assinatura, portanto, recebe um alimento, são quatro tipos de produtos, desde para gatinhos, gatinhos terilizados, séniores e o gato adulto. Portanto, a pessoa que tem um gato com estas características pode selecionar o produto e recebe com o abenamento em casa mediante a assinatura da revista. Portanto, o projeto, no fundo, é uma referência a nível nacional, e não só, porque nós também já estamos no Brasil, portanto, a Miau, neste momento, com a edição que referiu aí, inicialmente, com a primeira edição de 2019, marcou, de certa forma, a nossa introdução, a introdução do projeto no Brasil. E esperamos agora também crescer e consolidarmos esta posição, e podemos ter uma referência também nesse gigantesco continente, não é que é o Brasil? Claro, claro. E só já estamos a falar de dez edições já lançadas. Sim, dez edições, exatamente. E já terem entrado num país como a Fora, não é? Claro. O Brasil, provavelmente, também pela questão da linguística. A língua, exatamente, facilita muito a aproximação. Mas, até mesmo em todos os palopos, pode ser... Também, também. Um objetivo, perfeitamente, porque quem gosta de animais, gosta mesmo. E quem gosta mesmo, absorve isto. É, é uma paixão muito grande. E são pessoas que procuram sempre informação. E hoje em dia é importante ter informação de qualidade, de credibilidade. Daí que a Mio Magazine, a revista, esteja munida de parcerias estratégicas de muito valor. Nós teremos, por exemplo, a nível de matérias do campo veterinário, temos três estruturas de referência em Portugal, desde o Hospital do Gato, o Hospital Veterinário e o Hospital Montenegro. Portanto, são, talvez, os três mais importantes hospitais veterinários, que escrevem regularmente para a nossa... Pois, por acaso, estava mesmo na página do Montenegro. Exatamente, exatamente. Mas, precisamente. Escrevem para a nossa revista, portanto, sobre aquilo que sabem, de melhor, claro, que são conteúdos de saúde e veterinário. Depois, temos também parcerias com juristas. Sim, que é onde eu estou. Exatamente. Temos aí o Observatório Nacional de Direitos dos Animais, que é uma parceria também que temos muito interessante, não só a nível de editorial, na publicação de artigos, mas também na organização de eventos. Pronto, isto é outra área que a Mio Magazine também está introduzida. A Mio Magazine é co-organizadora dos congressos de direito animal que se realizam em Portugal. Nós começámos no ano passado também, curiosamente, coincidiu com o lançamento da primeira edição, em 2018, em Coimbra, com um congresso, onde se discutem todos os aspectos jurídicos relacionados com questões de direito animal. Desde o divórcio, os animais no divórcio, o crime contra animais de companhia, quer dizer, uma série de questões que surgem, que são pertinentes no dia a dia, que as pessoas querem conhecer, querem saber quais são os seus direitos, as suas obrigações, enquanto doutoras de um animal de companhia. E estes congressos são bastante concorridos, que são abertos ao público em geral, em inscrição gratuita. Temos sempre as salas cheias, os auditórios, de pessoas interessadas em absorver estas informações. Animais nos condomínios, por exemplo, são questões que... Que agora está diferente. Está muito diferente. Enfim, e nós, esses congressos percorreram o país, e agora continuam este ano, já tivemos também em Sintra, em Cascais, também tivemos em Cascais, e agora estamos a organizar outros para o resto do ano, e depois para 2020, mas já estamos a planear tudo em parceria com o Daíde, e com os respectivos municípios que se associam sempre a este tipo de iniciativas. Muito bem. Para quem diz que as mulheres falam pelos cotovelos, os homens estão a dar cartas aqui no programa. Depois de começarmos a falar sobre esta temática, é difícil parar. Muito bem. Vocês aqui têm um bocadinho de tudo, e estou aqui a ver, estou aqui a ver, não é? Também que vocês fazem aqui uma publicidade, há uma exposição que vai haver 28 e 29 de setembro, em Aveiro, que é a décima exposição felina. Desce muito tarde. Exatamente. A Miao Magazine também, desde 2018, que tem estado presente nos eventos, onde, eventos dedicados aos animais de companhia. Pronto, e vamos já iniciar em setembro, com a exposição em Aveiro, depois em novembro é em Braga, em dezembro é em Avisã, em Santarém, em janeiro é, já vamos para o norte, para o Porto, e depois temos o Pet Festival, Adulcar em Lisboa, deve ser para o Porto Breira, na FIU. Todos os meses, há sempre eventos para animais. Sim, nesse período de inverno é, são sempre feiras anuais, que há, pronto, e a Miao Magazine já esteve presente, todo o ano de 2018, 2019, e agora também, já estamos na nossa agenda. Depois temos os congressos também, para comentar mais... Muito bem. Roberta, e quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto da Miao Magazine? Sim. Nós inicialmente iniciámos com poucas, mas agora já temos vários parceiros, pronto, não estão connosco a tempo inteiro também, bem, como prestação de serviços, temos a nossa Marisa, que é a nossa comercial, pronto, que é que está mais presente também connosco, e depois temos vários administrativos, mas ao todo somos 11 pessoas. 11 pessoas. Pronto, mas assim, para uma publicação tão específica, como é o caso, já é uma equipa considerável. Sim, sim, sim. Há muitas revistas que andam por aí, que é menos staff do que isso. Sim, sim, claro. Pronto, é até pela... Sim, tem envolvência, é muito trabalho, mas pronto, a gente vai orientando. Então, Marisa, como é que é ser comercial disto? É, é muito bom isto. É fácil? É porque isto é um projeto também, apesar de não ser um projeto meu, mas identifico-me muito, é um projeto de paixão, não é? Isto, todos nós somos gateiros, não é? Vocês têm gatinhos? Temos, claro. Ah, eu tenho 13, eles têm 5. Eu tenho uma amiga minha que é gateira, mas é de nome. É o último nome dela. Pronto, e nessa base, portanto, as coisas também fluem mais facilmente e temos mais interesse e pronto, é um bocadinho, é fácil nesse sentido. E o que notamos realmente é que os gatos estão a ganhar muito terreno. Antigamente havia muito aquele estigma que o gato não era um bom animal de companhia, um animal traiçoeiro, e hoje em dia isso já está um pouquinho ultrapassado, inclusive, se calhar a cenários dos tempos, as pessoas têm uma vida muito corrida, não é? Trabalho e casa, e o cão se calhar não é tão fácil de ter, e um gato é mais... O gato não precisa salvar a rua. É mais independente. Exatamente. Para sear todos os dias. Estão assim mais isolados. É, ele sempre aí, na dele, sentadinho aí ao lado dela. Estou muito calminho, não é? Nós, as caras, também estamos ali pratos. Sim, eu vim à dona com ele, a dona que me pegou nele, a cabeça aqui é quase até aos olhos, a senhora. Há raças que, atingem também nos... Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é um espanto isto. Pronto, e a gente só ficou a olhar para o lugar. Este é a última edição, É a que está agora à venda, não é? Exatamente, é a que está, continua nas bancas. O batim preto é a Ana Galvão. Foi a última. E esta foi dedicada ao cimento. Exatamente. Esta foi a segunda edição, em que entrevistámos o time Vieira, que é um conhecido empreendedor, e também amante de animais, gatos e cães, que nos deu aqui uma visão interessante, sobre um ponto de vista muito interessante, sobre esta temática. E temos ali a raça do Abicínio também, que foi o destaque. E falámos um pouquinho da mamangata. Esta foi a nossa segunda, enfim, estávamos nós no nosso início, mesmo de projeto. Temos ali o gigante Maine Coon. Sim, é das raças maiores. Uma das maiores, exatamente. É a maior que hoje. Sim, sim, penso que seja a raça maior. Espero não estar a cometer nenhum agafo, mas penso que esta é a raça maior que existe. Isto sempre foi, desde o início, nós sempre divulgámos conteúdos brasileiros e portugueses, para aproximar um bocadinho os dois países, e demonstrar também o que se faz em Portugal, e o que é que o Brasil pode aprender connosco, e vice-versa. O bom que se faz no Brasil, e nós também podemos aprender com eles. Daí temos criado este interesse também, junto do público brasileiro, que é muito ativo, sobretudo nas redes sociais, no nosso Instagram ou Facebook. Eles são extremamente ativos e seguem muito as nossas publicações. Portanto, esta raça, como está ali descrita, é a primeira da... De raça de gatos americanos. De gatos americanos. Eles têm a mania das grandezas. É, exatamente. Esta é a primeira edição. Começámos logo com um tema bastante interessante, o Hospital Público Veterinário. Até que ponto é que não seria pertinente pensar-se nesta possibilidade. Já há discussões em torno deste assunto. Fala-se, inclusivamente, um dos artigos que nós partilhámos, de um procurador, Dr. Paulo Sepúlveda, que falou de se poder criar um Serviço Nacional de Saúde Animal para as pessoas mais carentes para que possam recorrer. Isto é muito avançado. Há países no mundo que nem sequer para as pessoas tenham um hospital público. Exatamente. Mas é uma... E se temos o raço exótico... Está chateado. Também.